Viver melhor com 5S Certa vez, depois da prática da quinzena 5S em uma sala de aula, reuni os alunos e perguntei o que acharam da experiência. Um deles disse, foi muito bom, porque meu pai está mais legal comigo. Só que os pais não haviam sido envolvidos. A mudança do comportamento do filho estimulou a mudança do pai. Esse é um dos efeitos do projeto pedagógico Viver 5S. Individualmente, cada participante cuida de o que ele compete cuidar, crescendo como ser humano, cidadão e profissional, realizando seus sonhos. Torna-se referência para outros sintonizados em grupos 5S. O 5S orienta as práticas, a padronização de boas práticas saudáveis e o compromisso com esses padrões. Condição para a busca de novos níveis de crescimento em melhoria contínua. Em poucas semanas, é fácil perceber um impacto positivo na vida das pessoas envolvidas, alunos, professores, funcionários e famílias. Promovendo um bom aproveitamento das oportunidades, o 5S facilita o atendimento a outros projetos educacionais. É assim que o projeto pedagógico Viver 5S contribui para a transformação da educação. Eu sei que não seria o que sou se não tivesse me dedicado ano a ano para realizar os meus sonhos. Esse exercício foi muito importante para eu desenvolver inteligência e criatividade que me permitem fazer o que eu faço. Acredito que crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos também merecem ter essa oportunidade de se dedicar e realizar os seus sonhos. Para isso, precisam de orientação, motivação, companheirismo. A educação é o caminho para a transformação cultural, o respeito da vida, o desenvolvimento sustentável. É isso que me motiva.